Beleza agora vamos ligar a trilha não sei se as TC aqui tá dando uma chiada Diz que é tudo ela chia quer ver ó 2100 a rotação por minuto foi trocado também os filtros do ar-condicionado tá gelando bem e aí pessoal tudo certo com vocês eu sou Leonardo Barone sejam todos muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal brisada tamo aí pelhando lidando como sempre é terminei aí de fazer uma quireira agora a pouco olha que nós temos um milho nesse nesse estilo aqui ó e daí tem a aqui na forrageira do trator né tá lá com engatado no TL 95 daí eu terminei de moer aqui olha que engraçado o rastro dos passarinhos aí ó daí eu estendi ela para dar uma secada melhor que daí também nós guardo na caixa lá no chiqueiro e tamo aí é o soja ali daqui a pouco vou mostrar melhor e tem área que já tá começando a amarelar mas vamos dar uma ligada aí nas maquinárias o TL 95 eu funcionei antes tava moendo aqui era né plataforma aí tá na carretinha daqui um dia já vamos tirar quero falar para vocês aí das plantadeiras aqui também ó a gente já fez a revisão nelas e foi mudado para 45 espaçamento entre as linhas aqui ó pro soja gente usa 40 cm entre a distância desse conjunto de disco até esse agora tá 45 para plantar o milho né aqui ó aqui a parte das regulagem ainda falta mexer na do adubo a semente a gente deixou aí em duas semente ponto oito parece é isso aí duas ponto oitenta e três é por aí quase três semente por metro daí ainda tá tá faltando ajeitar os os cavaletinho aqui ó deixa eu ver onde é que tá foi deixado aqui ó falta mudar né para o por aquele domingo né não sei onde é que foi mas aqui ó esse cavalete aqui é do soja é duplo né então os disco aí de 64 furos vai esse cavalete duplo e do milho é só um né mas daí como a gente vai plantar com as duas plantadeira faltou esses cavaletinho aí daí vai ser comprado daqui um dia e já vai ser ajeitado e também ó passando pela calcareadeira aí ontem no dia 13 a gente esparramou um calcário aí pro meu tio também daí eu nem gravei nada mas já teve um vídeo no canal aí de nós esparramando calcário lá pra ele com a ipacol aí ó beleza daí a outra plantadeira também tá pronta né é essa aqui é quase a mesma da outra foi achado uns problema nela vai ser feita a troca dessas borracha aqui ó até tá aqui as coisas mais nova ó daí depois é só tirar esse essa parte da peça tirar a parte velha e daí colocar nova daí fica lisinha né vamos dizer mas o que a foi trocado o reparo desse pistão aqui ó é bem no começo aí dos vídeos de plantio de plantio do soja eu falei do problema que tava dando dessas plantadeira aqui ela inclina um lado mais que o outro né então o pistão foi mandado trocar o reparo e aí deixa eu achar naquele e tá aqui ó esse pistão aqui e aí eu e o pai tiremos e daí comecei a mover aqui Deus o livro isso aqui é é complicado para trocar o reparo daí foi levado lá na oficina do da cidade e tá zerado tava feio pai falou disse que tá lá tudo de estourado daí também foi revisado aqui o cubo né que tava meio com folga ele porque ele ficava trabalhando aí ó e essa aqui também tá pronta para plantio só medir o adubo aí ó e desceu ali o cacete na terra para plantar o milho beleza e eu vou eu vou ligar a coletadeira agora aproveitar o embalo aí faz tempo que a gente não liga ela e ligar a chave geral aqui ó e aí ó quando ela ela tá no sentido para baixo ela tá ligado ó e vamos lá e subindo a escada que gurizada tá meia suja e aí ó mas é só o pó mesmo a gente acha que vai lavar ela sei lá tem que ver ainda ó as lavoura aí para cima lá tá daquele jeito tem uns pésão de buva é mas isso aí não vai ter como nós controlar mais já ficou por isso e vai ter que deixar assim e aqui dentro da gabina tá normal falta tem uns pó aqui na no sualho dela mas em geral ela tá bem limpa bom então vamos ligar bicho e aqui ó vira chave e espera um pouco até o sistema e iniciar tudo daí é só virar é isso aí então gurizada vamos abrir o cano aqui ó e aí eu vou ligar aí para nós ver se tá funcionando tudo certo é só levantar aqui ó já ligou tá acelerado tá caindo só um restinho da ZV em lá mas isso aí é normal já tá bom agora é só fechar beleza agora vamos ligar a trilha eu não sei se as tc aqui tá dando uma chiada diz que é tudo ela chia quer ver ó ó 2100 a rotação por minuto tá tudo acelerado essa máquina aqui tá com 315 horas é a temperatura do motor tá em 67 graus e aqui a força que o motor tá exercendo né 34 por cento tá rodando vazia né não tem nada para forçar mas daí tipo se for pegar um se for pegar um soja mais seco ela trabalha mais leve mas daí se for um sojão mais verde assim com as folhas amarelas ainda daí ela força bastante daí ali a porcentagem aumenta mas a máquina aí tá 100% foi trocado também os filtros do ar condicionado tá gelando bem e é isso aí vamos desligar parte aqui do motor também ela tá bem empoeiradona mas foi feita a revisão completa dela e foi trocado óleo filtro de ar esse água e líquido aí do radiador e esses filtro do hidro tudo tudo novo essa giroflex aí também foi trocado a lâmpada ela queimou daí foi trocado mas agora tá 100% ó o filtrão aí também tá zerado então aí acho que daqui uns dias se der certo a gente vai lavar ela e vamos deixar ela bem limpinha beleza ela tá meio empoeirada por causa aqui do chão né ele é tudo em em terra fofo daí tem umas galinhas por aí elas vem fazer o tedeu mas vamos lavar ela vamos deixar ela bem limpinha beleza mas se der daí eu gravo então vou chegar ali perto da da lavoura aí pra mostrar pra vocês como é que ela tá é o princípio aí vocês vão achar meio assustado as buvas que tem só que o ano passado tava pior aqui Deus livre olha foi feio mas esse ano aí ó se for dever tem umas manchona bem feia ali pra cima mas é isso aí é normal né por querer começar arrancar a buva aí o cara fica louco né essa soja aqui é a variedade lança né é vocês acompanharam alguns vídeos aí da gente fazendo os tratamento né e no geral a lavoura tá bem bonita e tá bonito até em vista do começo aí que a gente achou que ia torrar tudo com a seca né graças a deus tá chovendo bem podem ver a terra embaixo aí tá bem úmida é tão gurizada esse foi o vídeo se você gostou aí se inscreva no canal deixa aquele likezão aí pra fortalecer também ajude compartilhando aí com seus amigos beleza então é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo valeu